Padre, qual a sua opinião? Hoje todo mundo está perguntando sobre os Arautos do Evangelho. Pronto. Eu conheço os Arautos do Evangelho há muito tempo. Eu recebi aquelas revistinhas dos Arautos. Sempre gostei de ler aquelas revistas. Mas eu vim conhecê-los de perto, depois de sacerdotes. Já estive aqui na casa principal, em Caieiras. Já celebrei missas com eles. Todas as vezes que vou ao lado de Freitas, que é vizinho a Salvador, eu celebro lá na Capela dos Arautos do Evangelho. Quero mandar um abraço aos irmãos dos Arautos lá de Salvador. Abraçar também o padre responsável pelos Arautos, digamos que o superior atualmente, é o padre... Deixa eu lembrar o nome dele, meu Deus do céu. Vixe Maria, esqueci. Ele é da minha terra. Acho que é Maxwell ou Alex. Não, não. Não lembro não, não lembro não. Alex, pronto? Alex, né? Padre Alex Brito. Deu branco aqui agora, é muita coisa na cabeça. O padre Alex Brito, que é o superior dos Arautos atualmente, ele é meu conterrâneo. Ele nasceu na mesma cidade onde minha família mora, lá em Maragogipe, na Bahia. Então, eu já estive com eles várias vezes. E eu digo para vocês uma coisa. Eu nunca vi nada de mais. Pelo contrário. O pouco que eu convivi, o que eu convivo com os Arautos do Evangelho, eu encontrei um povo muito disciplinado. Porque o fundador, o Monsenhor João, ele foi militar. E ele levou para dentro da ordem que ele fundou, da congregação que ele fundou, características militares. A questão do marchar, de horário para tudo, a disciplina, isso, aquilo, aquilo, outro. Se existe algo estranho que eles não revelam a ninguém, isso eu não tenho conhecimento. Agora, o contato que eu tenho com os padres dos Arautos, ou seja, o padre do Salvador dos Arautos do Evangelho, ele confessa as pessoas diariamente, se tivesse pessoas meia-noite, ele está atendendo. O pessoal lá fala. Os padres dos Arautos não negam confissão. A mesma coisa, um som dos enfermos. Você pode chamar um padre dos Arautos e eles vão no hospital dar um som dos enfermos. Celebram a missa com muita solenidade, com muita divinidade. Eu vi lá muitos jovens que rezam. Mas, claro, tem essas reportagens por aí, sensacionalistas. Isso aí é aquela coisa. Se tem algo errado, a justiça irá julgar. Agora, eu dou o meu testemunho pessoal. O pouco contato que eu tenho com eles, eu não vejo nada de mais. Pelo contrário, eu vejo pessoas maduras, sóbrias, que rezam, que têm uma profunda devoção à Nossa Senhora e que têm disponibilidade 24 horas para prestar socorro ao povo de Deus. Isso aí eu posso testemunhar a qualquer momento. Amém.